Fala galera de boa, hoje eu vou ensinar um tratamento de pele tão fácil, mas tão fácil que até o meu cachorro consegue fazer, então vem comigo que o conteúdo tá show de bola Essa foi a foto escolhida, a pele não tá ruim tá, a pele tá boa, a modelo tem uma pele ótima a maquiagem tá simples, mas tá boa e a gente vai fazer um tratamento de pele só pra melhorar ainda mais e deixar mais profissional, beleza? Tem foto que nem precisa de tratamento de pele e a galera faz e estraga a pele que já tá boa e hoje eu vou ensinar uma técnica chamada Hi-Paz investido só que eu vou fazer de uma forma diferente, essa forma eu nunca vi ninguém fazer, beleza? Então presta muita atenção pra você não fazer aquele efeito pele de boneco de cera Aqui minha foto original, eu vou dar um Ctrl J pra duplicar a camada Agora eu venho em filtro, desfoque, desfoque gaussiano Esse número de desfoque vai variar de foto pra foto Como que eu decido? Eu aproximo bastante aqui da minha foto e vou aumentando o raio até chegar no número que eu consiga ver ainda consiga ver a forma do rosto da pessoa, mas eu não consiga ver os defeitos em 20 tá show de bola, eu consigo ver todos os tons da pele não consigo ver textura alguma e eu acho que esse número vai ficar bom só que eu não vou aplicar agora, eu vou cancelar eu vou clicar aqui com o botão direito nessa camada e vou converter em objeto inteligente poderia ter feito isso antes? poderia, mas eu esqueci vamos lá, deixa eu afastar mais um pouquinho agora eu vou vir em filtro novamente outros, alta frequência ou filtro high pass agora eu vou aplicar aquele número lá, 20 esse número vai variar de foto pra foto, mais uma vez vou aplicar o filtro high pass e vou apertar Ctrl I pra inverter essa camada por isso que o nome é high pass invertido a gente inverte o filtro high pass, beleza? agora o que é que eu vou fazer? com essa camada selecionada eu vou mudar o modo de composição pra luz brilhante muita gente utiliza luz linear e eu vou falar por que eu não utilizo luz linear vou colocar aqui em luz linear presta atenção nas bordas, principalmente aqui no rosto como fica bem feio, bem marcado agora quando a gente coloca em luz brilhante veja que fica bem mais suave então essa é a forma que eu gosto de trabalhar em luz brilhante agora o seguinte, a gente vai em filtro novamente desfoque, desfoque gaussiano se a gente colocar 20, não vai influenciar em nada na foto ela vai ficar como era originalmente então o que é que a gente vai fazer? a gente vai baixar esse número do raio quanto menor o raio, mais suave a pele vai ficar então aqui ó, você vai aumentando até você chegar no nível de suavidade satisfatório, beleza? eu gosto de colocar menos da metade o pessoal aconselha um terço, mas eles utilizam um modo de mesclagem diferente a gente tá utilizando aqui luz brilhante então eu coloco um pouquinho menos da metade nesse caso aqui eu vou colocar 7,2 ok, vou segurar alt e vou criar uma máscara em preto vou selecionar máscara pincel na cor de primeiro plano branca opacidade e fluxo em 100% e a gente vai passar na pele da modelo evitando as bordas, beleza? então eu vou passar aqui aparentemente não tá acontecendo nada vou passar aqui bem de boa mas já já vocês vão ver a transformação acontecendo tô utilizando o mouse, tá galera? pra quem reclama aí que não tem mesa tablet ó, você não pode passar nessas áreas da borda borda do rosto olho deixa eu passar aqui pra exemplificar ó, se você passar nessas áreas vai ficar bem marcado vai misturar aqui os tons e isso não é legal você aperta X muda a cor do pincel e passa nesses locais beleza? ó, só aqui ó antes e depois a gente deu uma igualada nos tons a pele perdeu um pouquinho de volume mas a gente vai consertar isso agora, por que eu transformei em objeto inteligente lá no começo? porque se você quiser deixar a pele dela mais suave você vai dar dois cliques em desfoque gaussiano e vai alterar esse número se você quer uma pele mais suave você vai colocar um raio menor mas eu não aconselho, tá? deixar a pele muito suave pra não deixar aquele aspecto de boneco de cera beleza? a parte de tratamento de pele high-pass investido é até aqui só que a gente não vai parar por aqui a gente é diferenciado e a gente vai dar um toque a mais pra ficar melhor ainda vamos lá vou apertar o atalho ctrl, shift, alt e vou pegar minha ferramenta de correção ela fica aqui abaixo dos band-aids vai depender também da sua configuração do Photoshop eu vou remover alguns defeitinhos da pele bem poucos, tá? ó, só coisinha pouca essa pele aqui como eu já falei se eu quisesse nem precisava ter tratado que já estaria ok mas se você quer dar um toque a mais na sua fotografia se diferenciar da concorrência você tem que fazer algo diferente, né? então vamos lá show de bola o que é que eu vou fazer? como a pele perdeu um pouquinho de volume eu vou pegar a ferramenta de Dodge & Burn e fica logo aqui, ó que é essa mãozinha e o pirulito, ó super exposição a mãozinha ela escurece a imagem então eu vou passar nessas áreas que perdeu o volume aqui do lado do rosto um pouquinho no nariz um pouquinho aqui na boca abaixo do queixo e vou pegar a ferramenta do pirulito que é a sub-exposição que ela clareia e vou clarear um pouquinho aqui, ó nessas áreas onde a gente perdeu claridade abaixo do olho diminuir aqui o pincel passar aqui no nariz e aqui a gente melhorou bastante, ó antes, depois aí vai ter os mimizentos ai Bruno, não gostei ficou com pele de boneco de cera então a gente vai aplicar uma nitidez aqui CTRL J filtro outros alta frequência aplica um raio de dois ou três beleza? vou aplicar três CTRL SHIFT U para tirar a saturação dessa camada para não ficar com halos então aqui no modo de composição eu vou mudar de normal para luz indireta e vou baixar a opacidade tá? só para dar um pouquinho mais de nitidez na pele antes e depois, ó bem leve bem leve mesmo e aqui tem a nossa pele antes e depois show de bola bem profissional de forma bem simples agora eu vou juntar tudo numa camada só deixa eu só dar um CTRL J no plano de fundo para deixar essa camada de segurança, tá? então, ó junto tudo CTRL E então tá aqui a minha foto antes e depois para finalizar você pode aplicar suas técnicas de colorização sei lá se você utiliza curva vai em curva aqui no canal do azul coloca um pouquinho de amarelo nos realces azul nas sombras vai no canal do vermelho aplica um pouquinho de verde vou fazer aqui outra curva puxar os meus tons para baixo pegar meu pincel na cor preta dar um clique aqui no meio da foto baixar um pouquinho a opacidade pegar uma sobreposição de luz jogar aqui para o meu Photoshop vou posicionar aqui que já tem uma luz natural ali embaixo dar um ENTER colocar aqui no modo de visão isso aqui tudo eu já ensinei no canal diminuir um pouquinho a opacidade e tá aqui minha foto antes e depois antes e depois e antes de finalizar o vídeo eu tenho mais um assunto que é convidar você para o nosso grupo do Telegram eu vou deixar aqui na descrição é um grupo onde eu compartilho material extra então entra lá que tá muito massa se gostou do vídeo deixa seu like se inscreve no canal e comenta alguma coisa comenta se você gostou se você não gostou porque é muito importante sua interação aqui no vídeo se você não interagir não comentar não dar like não compartilhar o YouTube não vai te entregar os próximos vídeos e se ele parar de entregar os vídeos eu vou parar de fazer conteúdo então se você quer continuar vendo os conteúdos do canal deixa o like se inscreve ativa o sininho comenta faz tudo isso porque vai ajudar muito porque eu disponibilizo esse conhecimento de graça e o seu pagamento é o like é o joinha é o comentário beleza? é isso aí nos vemos no próximo vídeo Tchau